Aqui está um fato climático divertido para você. Se apenas 2,5 centímetros de chuva caíssem em uma área de 20 quilômetros quadrados, a quantidade de água seria suficiente para encher quase 3,5 milhões de banheiras de 150 litros. Imagine quantos banhos de espuma! Mas espere, o nerd em mim agora está perguntando. O que aconteceria se toda essa água da chuva se reunisse em apenas uma gota de chuva gigantesca e caísse na terra? Bem, pegue o seu dispositivo de flutuação, porque aqui vamos nós! Então, é um dia sufocante no meio de janeiro e você fica do lado de fora, tentando respirar ar puro. De repente, vê uma nuvem escura e ameaçadora crescendo no horizonte. Finalmente, você pensa. Eu não me importaria te tomar um banho de chuva. Mas, à medida que a nuvem se aproxima, você percebe que ela tem uma forma bizarra e não se parece com uma nuvem comum. Por um lado, é grande demais para o seu gosto. E por outro, é mais estreita na parte inferior e mais ampla na parte superior. De repente, o céu inteiro fica tão escuro que parece que já é hora do crepúsculo. Começa um vento. Primeiro, apenas bagunça o seu cabelo. Mais logo, você precisa cobrir os olhos para protegê-los da poeira, areia e outros detritos. O vento está ganhando força e agora está difícil ficar em pé. Você ainda não sabe, mas em algum lugar lá em cima, nas nuvens, um perigo iminente se esconde, pronto para atacar. Toda a água da tempestade já se juntou em uma gota monstruosa, pesando centenas de milhões de toneladas. Essa gota, que tem mais de um quilômetro de diâmetro, aparece vários quilômetros acima do solo, onde a chuva geralmente se condensa. Nos próximos minutos, você não notará nada de estranho. Apenas aquela nuvem escura e ameaçadora se aproximando. Mas, assim que finalmente decide se proteger dentro do prédio mais próximo, a gota começa a cair. Em silêncio e chocado, você vê o fundo da nuvem inchando para baixo. Está aumentando e aumentando. E, em alguns segundos, o lado inferior da gota de chuva gigantesca mergulha da nuvem. Você fica aterrorizado. Além de nunca ter visto algo assim, também percebe que não tem tempo para buscar abrigo. A gota de chuva está caindo em direção ao solo, a 320 quilômetros por hora. Sua camada externa se agita como um spray e se transforma em espuma após se misturar com o ar. Se o chão não estivesse relativamente perto, o vento acabaria por dispersar até mesmo uma gota tão grande em milhões de gotas de chuva. Infelizmente, não há tempo para isso. Em apenas 10 segundos, a borda inferior dela atinge o chão. No momento do impacto, a água já está se movendo a 720 quilômetros por hora. Apenas alguns segundos antes da monstruosidade tocar o chão, a grama logo abaixo da parte central dela pega fogo. Isso acontece porque o ar não pode sair rapidamente debaixo da gota e a compressão o aquece. Não apenas incrivelmente rápido, mas também a uma temperatura extrema. Mas o fogo não dura muito, porque quase imediatamente toneladas de água fria o extinguem. E o que aconteceria com você se ficasse bem sob o centro da gota? Bem, supondo que ela fosse simétrica, a água cairia ao redor do seu corpo e não o levaria embora. Seria bom levantar as mãos acima da cabeça para deixar seu corpo mais aerodinâmico e respirar fundo, pois depois disso, teria que segurar a respiração por um longo tempo. Mas, para confessar, não seria nada além de um milagre se você sobrevivesse ao ser atingido por uma enorme massa de água, se movendo a mais da metade da velocidade do som. Mas, se de alguma forma resistisse, sentiria uma pressão semelhante a de 1,6 km. Lembra-se do diâmetro da nossa gota de chuva? Essa pressão é igual a 155 atmosferas e é 155 vezes mais do que você sente em terra, ao nível do mar. E como as experiências demonstraram que a pressão máxima que uma pessoa pode suportar é de 71 atmosferas, você provavelmente pode imaginar os resultados de nossa enorme gota de água. Sim, seu novo apelido seria panqueca. Mas, e se ficasse um pouco de lado em vez de diretamente sob o centro da gota de chuva? Ainda assim, nada de bom resultaria. Uma corrente super rápida de água o atingiria e o levaria num piscar de olhos. Seria impossível sair com água ao seu redor por todos os lados, mas o pior seria a aceleração que tornaria inútil todos os seus esforços. Mas espere, e se por alguma razão inexplicável e misteriosa você estivesse flutuando dentro da enorme gota de chuva? Então, não sentiria nada até o último momento. A escuridão completa o cercaria. Se decidisse nadar em direção à beira da gota, começaria a distinguir alguma luz fraca do dia. Mas isso apenas se seus pulmões tivessem capacidade suficiente e você tivesse tempo suficiente para se aproximar da lateral. Então, perceberia que o chão estaria se aproximando quando seus ouvidos começassem a estalar. Seria a reação do seu corpo ao aumento da pressão causada pela resistência do ar. Infelizmente, você não sentiria muito o seu corpo depois disso. O impacto criaria uma pressão imensa, comparável à do fundo da fossa das Marianas. Sem chances de sobrevivência, receio. Então, vá em frente, chute o balde. Mas, vamos voltar ao nosso cenário inicial, em que você fica longe da gota de chuva e assiste a um filme de terror sendo exibido diante de seus olhos. O solo simplesmente explodiria onde a água o atingisse. Mas a base embaixo é dura, o que forçaria a água a correr para o lado, destruindo tudo em seu caminho. Se você estivesse longe o suficiente, ainda teria tempo para ver a água correr, cobrindo quilômetros e quilômetros de terras, varrendo casas, pontes e estradas e arrancando árvores. À medida que essa água se movesse, também carregaria junto o solo. Em questão de minutos, tudo o que restaria em quilômetros de distância seria uma rocha coberta de poças de lama. Mas o tsunami da água da chuva simplesmente não para. Ele continua se movendo, limpando tudo até uma distância de mais 30 quilômetros da face da terra. Rapaz, posso ver um roteiro de filme aqui. Vamos chamá-lo de A Gota do Juízo Final. Se a gota caísse em um local cercado por montanhas, seus cumes impediriam que a água se espalhasse tanto assim. Em vez disso, correntes maciças chegariam aos rios e lagos, enchendo os vales. Horas depois, áreas a centenas de quilômetros de distância seriam repentinamente atingidas por inundações violentas. Os habitantes dessas regiões ficariam perplexos. Não sabiam nada sobre o pingo de chuva gigante. Para eles, esse dilúvio pareceria um fenômeno climático inexplicável. E de fato, a ciência não seria capaz de explicar esse evento caso ele ocorresse. Felizmente, você não precisa se preocupar com algo que nunca vai acontecer. Por outro lado, a chuva normal também pode ser muito emocionante. Por exemplo, as maiores gotas de chuva já registradas caíram do céu no Brasil, em 1995, e nas Ilhas Marshall, em 1999. Elas mediram cerca de 8 milímetros de diâmetro. Nem toda chuva que sai do céu chega ao chão. Existe a chamada chuva fantasma, quando as gotas que caem de uma nuvem evaporam enquanto se aproximam da superfície da Terra. Forma-se, então, a chamada virga, que parece uma cauda que se estende da nuvem. É um equívoco comum achar que uma gota de chuva se pareça com uma lágrima, mais estreita na parte superior e mais larga na inferior. De fato, quando ela surge lá em cima, na atmosfera, tem uma forma esférica. Somente quando começa a cair, a resistência do ar a achata e curva o fundo dela. Normalmente, a chuva começa como a neve. As nuvens consistem em pequenos cristais de gelo e água gelada. Essa água adere aos cristais de gelo e cai no chão em forma de bolas de gelo. Mas, à medida que se aproximam da superfície da Terra, que é mais quente, se não estivermos falando de invernos em regiões geladas, é claro, derretem e se transformam em chuva. Grandes gotas de chuva caem mais rápido que suas companheiras menores. A velocidade média delas é de 22 km por hora. Talvez isso não seja tão rápido quanto você poderia imaginar, mas é melhor assim. Se a chuva caísse no chão a uma velocidade mais alta, poderia atingir você com força suficiente para causar sérios inconvenientes. De qualquer forma, grandes gotas de chuva podem acelerar até 30 km por hora. É por isso que geralmente demoram cerca de 2 minutos para chegar ao chão, se estiverem caindo de 760 metros, que é a altura onde a maioria das nuvens de chuva fica. Mas, se forem menores, podem levar até 7 minutos para atingir o solo. Se você pulasse de paraquedas de uma nuvem de chuva, sentiria dor ao atravessar a chuva, atingido por trás por todas as pequenas protuberâncias pontiagudas das gotas. Posso te dizer por experiência própria. Por fim, aqui está um bônus. Essa precipitação é fortemente caracterizada em uma música do clássico filme de faroeste, Dois Homens e o Destino. Se você conhece o título dessa música, deixe-me saber nos comentários. Ei, isso não vale! É trapaça! Então, quem cantou essa música? Tudo bem! Se aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros bem legais. Basta clicar à esquerda ou à direita para permanecer no lado incrível da vida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.